Olá, boa tarde para você que nos acompanha pela TV NBR e a TV do Governo Federal. Eu estou neste momento no Ministério da Economia, onde daqui a pouquinho, a partir das 4 da tarde, deve ser apresentado para os jornalistas como vai funcionar esse projeto de lei de reestruturação das Forças Armadas. Estava previsto para 3h30 da tarde, mais ou menos, a entrega desse projeto de lei no Congresso Nacional. Membros do Governo Federal, inclusive, o Ministro da Economia, Paulo Guedes, deve entregar esse projeto na Câmara dos Deputados e aqui vai ser feita uma apresentação sobre como vai ser feita essa reestruturação. Nós ainda não temos detalhes como vai funcionar esse projeto, mas já sabemos que existem mais ou menos duas premissas. Por um lado, os militares devem trabalhar mais anos, vão trabalhar mais que 30 anos, provavelmente o tempo de trabalho deve subir para 35 anos e, mais por outro lado, e devem contribuir mais também, exatamente para ajudar nessa questão desse ajuste de contas do Governo Federal. Mas, por outro lado, vai ter uma reestruturação, criação de novas patentes, o tempo para crescimento dentro da carreira deve mudar e também outras bonificações. Então, é realmente uma reestruturação das Forças Armadas que vai ser apresentada aqui. Nós vamos acompanhar ao vivo, aqui você pode assistir a apresentação desse projeto ao vivo pela TV NBR e ter mais informações sobre detalhes desse projeto de lei ao longo da nossa programação. Você também pode ter mais detalhes sobre o Governo Federal nas nossas redes sociais, no Twitter e no YouTube. Continue conosco na TV NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da TV do Governo Federal.